Música Aí rapaziada, esse som eu montei, o som eu montado, comprei uma usina daquelas de 24 para 12, transformadora Tinha três potências, uma pititinhazinha para os Twitter, uma banda para os autos falando de voz E uma hotstar digital para dois caras pretas, dois caras pretas de parte do banco Por isso que o som desse caminhão dá um grave doido, somzera mesmo Do nada galera, aí tem chavinha para ligar o som, painel, tem chavinha para ligar as potências Tudo desligado, eu só dei para a chita no caminhão, trempei, deu um tiro, eu já assustei Já fez deu queimada, eu desliguei e fui ver, a potência fechou o curto ali Tem um cara no meio da pista, ó, chovendo, o cara andando de a pé, velho, pô, doido E aí galera, fui liguei o caminhão de novo e aí a potência fechou um curto louco ali Tem, 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 levantou com a fumaceira dentro do caminhão Já pedi até garrafinha d'água para jogar, pensei que ia pegar, pô, tu é doido Aí queimou duas potências, queimou o transformador Isso era nove e pouco da noite, arrumamos um menino ali Bão de serviço, até dois, aqui em Montes Claros aqui Olha a hora que eu tô saindo de Montes Claros, que esse cara vem de sair de Montes Claros ali O posto de Anjo, duas e quarenta e dois da manhã, mas sem som eu não vou, né? E também mais cedo teve um acidente ali no Sá, né? Teve um acidente lá na saída da 251 também Inclusive o cowboy tá vindo de lá pra cá, o cowboy ficou parado no acidente de lá pra cá Da saída da 116 pra 251, bateu quatro caminhões no fundo do outro E a gente tava trancado de carro Aí o que nós foi sair, que diz que tinha liberado a pista, aconteceu esse imprevisto aí Mas tá bom, o Joaquim foi dar uma cotiladinha, mas se jogando O Joaquim tá lá na frente lá E bora, né? Vamos pensar aí, cedo, não tinha pegado essa chuva aqui, mas fazer o que? Às vezes é livramento Nada sem a permissão de Deus na nossa vida Aconteceu alguma coisa, na hora que chegou o momento, tá gente? Se aconteceu alguma coisa que você, igual essa aqui, ó Ah, vou gastar o maior dinheiro pra arrumar isso aí Já gastei ali, 650 com o menino, troquei a potência E ele me, ó, mais que barato o serviço que eu fiz ali E às vezes a gente fica com o negócio, tem que arrumar duas potências Vai ser estranho, não sei nem se vai dar garantia Esse transformador Mas às vezes a gente tem que usar isso aí como livramento, né? Então, bola pra frente, vamos se jogar O Choquitão tá aí, ó O Choquitão tá mais pesado que eu Tô na câmara fria, normal Essa gente subia 28 até 35 mil quilos Hoje eu tô com 31 30 mil quilos, uns quebrados quase 31 O Choquitão tá com 50 Então, subi essa raiada ali do Francisco Sá Esse trem tô devagarzinho, na chuva patina muito Estrada aqui escorrega Vamos na boazinha, né? Amanhã vai passar lá no Jones Lameira Vou filmar pra vocês Trocando a lameira do caminhão Vamos trocar a lameira do Da câmara fria Ó, da Quarto Eixo Vou colocar outra nova Que ela ali pintou num dia que tava chovendo muito lá Não segurou muito a tinta na lameira Deu garantia pra nós Bora se jogar então, fechou, galera? Então é isso aí Vem chegando, conferindo os videozão aí Já dá seu like, curte, compartilha com os amigos E muita gente aí assistindo o nosso vídeo aí Talvez não é inscrito no canal Galera sabe que eu dei uma esquecida do canal aí Mas eu dependo de vocês me ajudarem Pra me focar de novo, fechou? Então deixa nos comentários Bora visualizar todos os vídeos aí Pra gente empolgar de novo com o canal Tamo junto É, rapaziada, tem boca não Acidente Hoje o dia inteiro parado Dois lados, dois, cinco Arrancamos agora, já paramos aí Olha o choquinho, ó Já paramos Outro acidente ali O cara deu o L, trancou a pista Ó Trancado Ai, credo Essa vai ser a minha melhor ligarice Não, deixa ela ligada aí Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Toma remédio pra dor de cabeça Logo que sai Cara, tudo de novo Olha o banco Ah, credo Você tomou banho? Toma aí É mentira Tá Vai lá pra você banhar ali Agora as portas bagunham Vou, vou deitar Ó Procura saber pra nós aí Que que é, hein Eu vou lá na BR Pra ele dar a informação Vai lá Não faça não, meu, galera Deus sabe o que faz Acabei de falar isso aí pra vocês Agora Três e dez da manhã Não tem machucado ninguém Vamos encostar aqui e aguardar Até liberar Rapaziada, ó Olha a hora Cinco e cinquenta e um Parou aqui Era duas e pouco, né É, Deus Bora arrancar Que o trem deve estar feio de trânsito aí Cadê o elo? Liberou O poço lotou de gente aí Chama Bora Bora É, rapaziada Filmando pra vocês O Chico Sá Já tá quase no final Eu já assisti Messa não é a Serra Ah, ó Vai lá pra trás aí Agora o caminhão sobe É, a notícia é boa, né Bastante chuva Pra lá de vocês O cara falou Ah, filho Chama Me perdoai pelas vezes que errei Sem perceber Tá 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 E aí, Joaquim, essa lona sua tá muito doidada A carga dele tá um pouco mais alta É hoje o sol, não vai puxar esse trem até hoje, cara Tá reta nessa lona hoje, com certeza Bora, bora, bora Aí, rapaziada, muita gente fica em dúvida como que é a 251 Aqui já é o finalzinho do 251, é o lugar mais tranquilo que tem Lá no meio é a Serra do Francisco Saino, onde teve um acidente ontem Que é um lugar muito perigoso É onde sempre tá tendo acidente Ele perde uma escada, escorrega muito O asfalto lá escorrega muito, você tá doido E aqui é uma rodovia bem perigosa, sempre tem muito acidente Eu vou gravar pra vocês aí, esse pedacinho aqui chegando na 116 Das 251 pra 116 É vontade de muita gente conhecer, inscritos, seguidores do... Do Instagram, inscritos do canal Eu vou filmar aqui pra vocês um pouquinho aqui, pra vocês terem uma noção A galera fica me perguntando muito aí o que eu vou fazer com os caminhões, tá? Essa carreta verde aqui no cavalo amarelo, suruba Então galera, eu tô com uns planos aí, talvez tenha um rapaz que vai pular pra lacraia Aí aquele cavalo verde vai voltar pra cá Com essa carreta E esse cavalo amarelo vai entrar naquela carreta, certo? Por enquanto, enquanto não entrou, tô deixando isso aqui pra me dar uma viaginha agora por mês Mais ou menos uma vez por mês eu vou fazer essa viagem que eu tô fazendo aqui Até pra manter vocês, né? Foco no canal E assim, escuta o que eu tô te falando Próximos vídeos, durante um mês agora Eu vou sopreender muito vocês, vocês vão? Já ativa o sininho aí, clica de cima que vocês vão dar umas novidades aí Que eu vou deixar vocês de cara Tem muita novidade, né? Esse ano eu vou abençoar alguém de verdade Posso contar tudo, não? Com um carro TR Bocão, que é um conjunto TR Bocão Vou mandar pra vocês Pra vocês deixarem de ser funcionários, virarem patrão Quero mudar a vida de alguém de vocês, de verdade Então, alguém de vocês Sempre, já fiz vários cavalinhos aí e tal Mas nunca fiz um conjunto Um conjunto assim, não, já fiz, né? Quer dizer, o 113 É um caminhão que eu comprei, montei e fiz Eu tô falando, vocês vão ganhar um TR Bocão de verdade É um conjunto TR Bocão de verdade, assim É um caminhão que era de uso próprio nosso Vai pra vocês Montado! Vou botar todos, rodeira de alumínio, pneu zaiada Entendeu? É pro cara pegar e trabalhar Eu quero fazer um trem pra travar a boca do balão Então, vocês se preparam Bora, Chuck North Tamo aí, ó 2 e 2 de média Comeu a minha média todinha Essa pista aqui Vai lá pra frenar e dar uma recuperada Mas, assim, é a média, né? Desse serviço Nossa, aqui os meninos Tem uns caras que fazem até 1 e 7 Quando é rapidão Tamo indo de boa Chama Chuck North É os gurizes Eu dei a opção pro Joaquim escolher, galera Entre a quarto eixo e a câmera fria Eu, se fosse eu pra escolher Mas, agora, eu ia ter muito tempo aí Às vezes eu ia estar cansado Eu escolheria a câmera fria Porque é um serviço que a gente tem certo Que puxava a vergonha Que é esse frete que eu tô indo Olha o Chuck North Mas sai no canal, ó É um serviço que a gente tem certo É chegar lá e descarregar o pain Mas o frete de volta Tá muito judiado Tá um GBN aí, ó Parecendo algo, né? Parecendo algo Teta Parecendo algo Teta E aí, galera, o que acontece? Esse frete aqui, como carrega mais peso Se torna a mesma subida desse aqui Mas a volta lá Volta com 10 mil quilos a mais 15 mil quilos a mais Que eu mesmo desse aqui Que aqui tá ainda voltando com 40 Lá vai voltar com 55 50 Então o frete lá de retorno Se torna melhor que esse aqui E toda hora carrega, descarrega, descarrega E achou melhor Às vezes carrega um trenzinho mais rápido Mais perto Esse aqui não Você vai pro Nordeste Que eu não vai com a verdura E pra voltar é o sal Ou um fretinho ali De Uberlândia Que a gente pega ali De verdura Que é um frete fraco O gesso É um frete fraco É de retorno E o sal É um frete fraco Só porque ali vai 15 mil quilos a mais Entendeu? E o cavalo que puxa é o mesmo Esse vinho de boinha Gasta um pouquinho a mais de óleo Mas vem um valor Bem a mais o frete Então compensa Os motoristas estão preferindo A comissão vai a mais Então o choquinho Resolveu ficar na grandeira Mas o pensamento nosso Esse ano É montar Dois rodocassamba Vamos ver o que vai acontecer A gente não sabe Trabalhar ainda Mas ninguém nasceu sabendo Rodocassamba Quando nasceu Não existe Então nós também Têm direito a aprender Fechou? Quase chegando ali na 116 Eu comecei Eu panguei aqui Comecei a ouvir de banhão Aí rapaziada Se liga Estamos chegando na 116 Vamos lá ver vocês Que É uma suporta Que é de cabeça Né? Tá certo Vai ficar massa Olha aí, galera, estamos chegando a 116 Aqui, galera, 116 Dá no sentido do rio, né? Você passa aí, governador, veladares lá fora aí, coisarata E eu não estou de caminho para baixo aí E foi só uma vez aqui que eu fui pegar a Fordinha Eu tinha que ir em Montes Claros A vez que eu fui comprar aquela Fordinha Foi em Conselheiro Pena Então eu só desci para baixo aí uma vez Bora entrar, né? Rio Bahia, famosa Rio Bahia Famosa Rio Bahia Olha o chocitão, olha aqui, cena doida Isso aí é doido Porra, já está cheio de flogueira ali para filmar Aí, acho que o hospital me esperou para nós sairmos na cena junto Aí agora é de Vizalegre, Cândido Salles Aí vale o estado da Conquista Já não estou porque o cara Chegou o cara aqui, né, velho? Eu vou passar rapidinho que eu estou vazio Vai estar com os caras todos sujos Chuva Olha aí, galera, olha aí Olha os guri Rapaz, tá isso aí, estamos na 116 Vou finalizar o videozinho que estão vai ficar muito longo Fazer igual falei para vocês Vamos gravar vários vídeos Vamos trocar a lameira lá no Jonas Lameira e Poções Vamos gravar Aí vamos gravar Trocando a lameira Vamos ver se nós dá um grau nas rodeiras Pule, olha essa carreta aqui, estamos com a caiada Isso aí, então, até o próximo vídeo Para vocês abençoem cada um Oi, estamos juntos É o Laranjão É os guri Rio Bahia, 616 Vamos se jogar Ceará está longe Tchau, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau